Música Mais uma vez, uma raiar, dois, três, três Ós no gol da casa do Rio Nacional Segura-se, é para a carro da história Música Tudo que ela quer eu dou E quando eu não dou ela chora Já descobri que eu não vivo sem ela E se não der pra ela, ela vai embora Eu dou pra ela uma casa mobilada Com um carro na garagem, carro bom pra passear Na troco disso ela me deu o periquito O bicho não tinha bico danado pra beliscar Piu, piu, sabia? Piu, piu, sabia? O que eu tenho eu dou a ela, o que ela tem não quer me dar Piu, piu, sabia? Piu, piu, sabia? O que eu tenho eu dou a ela, o que ela tem não quer me dar Tudo que ela quer eu dou E quando eu não dou ela chora Pra descobrir que eu não vivo sem ela E se não der pra ela, ela vai embora Eu dou pra ela uma casa mobilada Com um carro na garagem, carro bom pra passear Na troco disso ela me deu o periquito O bicho não tinha bico danado pra beliscar Piu, piu, sabia? Piu, piu, sabia? O que eu tenho eu dou a ela, o que ela tem não quer me dar Piu, piu, sabia? Piu, piu, sabia? O que eu tenho eu dou a ela, o que ela tem não quer me dar Piu, piu, sabia? O que eu tenho eu dou a ela, o que ela tem não quer me dar